Tá aí pra você mais uma notícia diretamente da cidade de Jacarezinho, tá? Notinha curta pra você, policial, acabou de chegar, hein? Essa tá fresquinha, viu? Olha só, hein? Traficante é preso pela polícia militar ali na Vila Santa Terezinha. Acabei de falar da Vila Santa Terezinha, do malote da empresa que foi roubado lá. Foi roubado, isso mesmo. Foi um roubo lá que aconteceu. Todos os detalhes pra você dessa maconha apreendida aqui pela polícia militar a partir de agora na tela do nosso programa, olha só. Em patrulhamento, a equipe da Rotam abordou dois indivíduos logo após eles tentarem se esconder atrás de uma carroceria de caminhão ao perceberem a aproximação da viatura. Neste local, os PMs localizaram um tablete de maconha o qual foi assumida propriedade por um dos abordados. Ele foi identificado, tem 24 anos e recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a elaboração do termo circunstanciado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí